O que é o jacaré? O que é o jacaré? O pequeno pote dos indiosinhos quase, quase virou Peleco, agora que as crianças aprenderam a contar até dez Vamos contar com elas, cantando! Um, dois, três indiosinhos, quatro, cinco, seis indiosinhos, sete, dois, nove indiosinhos, dez no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou No pequeno pote dos indiosinhos quase, quase virou Um, dois, três indiosinhos, quatro, cinco, seis indiosinhos, sete, oito, nove indiosinhos, dez no pequeno pote E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou No pequeno pote dos indiosinhos quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou É isso aí Mas não virou